Querem ser a Ariana Grande por um dia? Então é só continuar assistindo o vídeo de hoje e vem comigo! A maquiagem que ela usou no clipe, Break Free, ela apostou bem no delineado de gatinho, bem puxado e bem grosso. O cabelo tradicional dela e o batom bem contornado. Olá pessoal, o vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem inspirado na Ariana Grande, a pedido da leitora e minha amiga Lorena. Ela pediu pra eu fazer uma maquiagem inspirada na Ariana Grande e usou no clipe, Break Free. E a foto da maquiagem é essa aqui, que eu vou mostrar pra vocês compararem. Eu adaptei essa maquiagem pra vocês usarem no dia a dia mesmo, porque no clipe ela usou tipo umas tatuagens que não dá pra gente sair por aí com elas, né? Mas eu adaptei ela pra vocês. Essa é a foto que eu peguei de inspiração. E a única coisa que eu não mostrei pra vocês foi essa questão das tatuagens, que não dá pra gente sair por aí com elas, né? Então eu espero que vocês gostem e antes de começar o tutorial, eu queria dizer também que essa foi uma maquiagem inspirada. Então ela não está totalmente igual, porque é só pra vocês terem uma leve noção de como é o estilo dela e como ela costuma usar, certo? Então eu espero que vocês gostem e vamos conferir o tutorial! E pra começar com a sombra marrondita da Candice Berenice, eu peguei o pincel da Afins e vou começar marcando o meu côncavo. Com essa sombra da paleta da Vult, a gente vai só iluminar a pálpebra móvel e vamos ao mesmo tempo esfumando com a sombrinha marrom pra fazer um leve degradê entre elas. Agora com a sombra marrondita novamente, nós vamos marcar ainda mais o côncavo. E com a caneta delineadora do Boticário, nós iremos começar o delineado. Eu começo com o delineado normal de gatinho e vou engrossando ele bem devagar, como vocês estão vendo, até chegar no modo desejado. E com a sombra preta da paleta da Vult e esse pincel da Candice Berenice chanfrado, nós iremos tirar as imperfeições desse delineado e vamos deixar ele bem certinho. Com a mesma sombra que a gente iluminou a pálpebra móvel, nós iremos aplicar mais uma vez pra dar um retoque. Com o lápis da Vult, nós iremos iluminar as sobrancelhas, ele é um lápis retrátil bege. E com o rímel da Ecolossal, que vocês já conhecem, iremos aplicar várias camadas, até os cílios ficarem bem grandinhos e volumosos. Com o blush da paleta da Vult, esse aí é o mais coralzinho. E com o pó da Avon e esse pincel, iremos aplicar em todo o rosto pra selar toda a maquiagem. Com o lápis de boca da Candice Berenice, nós vamos pegar e vamos contornar a nossa boca, assim. Ultimate. Nós vamos aplicar em toda a boca também. Aí ele ficou com bastante produto, mas à medida que o tempo passa, ele vai secando e ficando bem mate. Nós vamos aplicar em toda a boca. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Quem reproduzir essa maquiagem, comenta aqui embaixo que eu vou amar ler o comentário de vocês. Não esqueçam de clicar em gostei pra mim e de compartilhar com as suas amigas. Quem sabe elas se inspiram também, reproduzem essa maquiagem, né? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!